3 mil, 4 mil... Eu tô rica, rica! Eu sou louco, eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Olá, pessoal! Bem-vindos ao Por Onde Vamos! E hoje nós estamos chiques! Ricos! Milionários! Infelizmente não, né? Queríamos estar ricos! Se eu estivesse rica de verdade, eu não estaria no estúdio antigo! Já estaria em um, assim, super produção de Hollywood! Eu estaria em uma sacada em Paris, né? Tomando uma bela bebida! Tomando um belo champanhe, já que estamos em Paris! Visualizando a torre em, foi falando, oh, meu Deus, como a minha vida é difícil! Nossa Senhora, deve ser mesmo! Então, chegamos, infelizmente, ao ponto final da nossa viagem para os Estados Unidos! Não! Deus, por favor, não! Não! Mas, não foi de propósito, a gente promete, a gente deixou o melhor para o final! Olha só! Nós visitamos a cidade do pecado, Las Vegas! Saímos de Los Angeles, pegamos um carro, mais um carro, Dirigimos por uma estrada boa, por umas 4 ou 5 horas, né? E chegamos à Nevada, que é outro estado onde se encontra Las Vegas, a cidade do pecado! Quem nunca quis ir pecar lá? Então, chegamos, curtimos os cassinos, todo o glamour da cidade, Torramos milhões de reais! Claro, porque a gente tem milhões para torrar! Ficamos no Hotel Estratosfia, um lugar muito interessante, bom, bonito e barato! Aliás, atendimento sempre muito bom, né? Sim, em geral, em Las Vegas o atendimento é excelente em todos os lugares! Podemos falar mais sobre o hotel que nós ficamos! O Estratosfia é um hotel mais antigo que tem lá em Las Vegas, que fica no norte da Strip, que é a Las Vegas Boulevard, porém, não tinha o glamour ainda mais com aquela torre fantástica, que você tem uma visão de 360 graus de toda a região de Las Vegas, é muito bacana mesmo! E o mais legal de ficar nesse hotel é que você tem acesso gratuito à torre, enquanto os outros... Torre! É, está incluso na sua diária, né? Claro! Mas enquanto as outras pessoas, outros visitantes, tem que pagar uma taxa lá, tal, para subir, mas é bem legal, vale muito a pena! De preferência, se você ficar hospedado nesse hotel, suba duas vezes, uma de dia e uma de noite, porque o cenário é bem diferente! Uma coisa interessante é que você pode ter acesso a qualquer cassino, independente de você estar hospedado no hotel ou não! É, isso eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, você entra à vontade, o cassino não paga nada para entrar! A única coisa é que se você é menor de 21 anos, que é a maioridade nos Estados Unidos, você não pode sentar ou ficar nas dependências do cassino. Óbvio, você pode cruzar o cassino se você está hospedado, É, porque normalmente você tem que cruzar para entrar no seu quarto. Ou se você quer frequentar as lojas, né, de todo o complexo que os hotéis oferecem, você não pode só ficar lá jogando, etc., porque vão te pedir, tem fiscalização, tem câmera, Então presta atenção! E o mesmo vale para a bebida, né? Claro! Então fique de olho aí, faça tudo dentro da legalidade, para não arrumar dor de cabeça, porque lá não dá para piocar ideia com o seu guarda, Então curtam aí a parte final da nossa viagem, que nós passamos por Las Vegas, a cidade do pecado. Saímos de Los Angeles, cidade grande, bagunça, muito trânsito e tudo mais, Agora estamos indo para a cidade do pecado, finalmente vamos aprontar tudo o que nunca aprontamos na vida lá, gastar todo o dinheiro que não temos, né? Então você pega umas freeways para chegar lá, o caminho é bem tranquilo, a gente entrou na estrada agora há pouco, vai demorar mais ou menos umas 4 horas para chegar, então vamos lá, vamos ver o que tem nesse lugar, que tanta gente fala que é muito bacana, não é um playground de adulto, né? Vamos chegar lá. E o nosso primeiro passeio durante o dia em Las Vegas, foi na loja de penhores, que a gente assiste na televisão, na TV a cabo, é muito legal lá dentro, a gente não filmou, não conseguiu fazer algum material lá de dentro, porque a gente percebeu que não pode, mas é bem legal, tem muita coisa interessante, os preços não são baratos, porque a maioria dos objetos são para colecionadoras, né? Então, mas valeu, o passeio é bem legal, é um ponto interessante para vir visitar aqui em Las Vegas. Aqui é a Fremont Street, é onde começou toda essa história de cassino aqui em Las Vegas e tudo mais, aqui é onde tem os cassinos mais baratos, tá? Tem muita gente também viciada que joga aqui, mas é um lugar bacana, o teto é um painel de LED gigante, tem uma tiolesa que a galera faz lá do começo da rua até o final, é bem bacana, é feito para entretenimento, é bem bonito, vamos lá, uma voltinha, vamos conhecer, que eu sempre quis ver como é. A gente saiu agora da Fremont, é um lugar bastante interessante, com muito cassino, alguns tem só o cassino, outros também tem o hotel, e é um lugar onde você encontra bastante turista, principalmente porque nós estamos durante a semana, então realmente a maioria é turista, então é legal para você vir aprender a jogar algumas coisas e tal, mas sempre tomando cuidado, né? Tem que ter controle sobre a situação. Uma das coisas famosas de Las Vegas são as capelas de casamento, que não adiantam de nada, então o What Happens in Vegas stays in Vegas, porque agora já virou parte turística da cidade, você encontrar a cada quarteirão, pelo menos uma capela, com direito a vestido de noiva, fotografia, lembrancinha, personagem famoso, tipo o Elvis Presley, no seu casamento e tudo. Mas é interessante, deve ser engraçado, porque imagina você casando com o Elvis Presley, ou a Demi Moore, né, do seu lado, ou vários outros que a gente já viu. Merlin Moore, que Demi Moore. Merlin Moore, entre outros. Aqui tem uma até que diz que o Bon Jovi casou nessa capela, a gente acredita. Mas é engraçado, é uma coisa diferente, é caro, então só por isso a gente não vai tentar, mas é uma experiência, deve ser bom tirar um sarro, fazer uma brincadeira. Agora a gente vai subir na Torre do Estratosphere, que é um ponto turístico, como hóspedes do hotel, a gente não precisou pagar nada, a gente tem livre acesso, o tempo que a gente quiser, a hora que a gente quiser, ela fica aberta até de madrugada, o que é bem legal, porque dá para ter a vista noturna. Agora a gente vai ver durante o dia, depois a gente volta para ver durante a noite. A gente chegou aqui no centésimo oitavo andar da Torre, é muito alto, e dá para você ver a cidade inteira, ela é redonda, como a gente já mostrou em alguns vídeos e fotos, então você consegue dar a volta nela inteira e ver a cidade inteira dela. Aqui onde a gente está, na minha direita, fica a avenida principal, onde tem os cassinos e os hotéis mais novos. É muito legal, porque daqui de cima eles parecem mínimos, e eles são gigantescos, mas aqui para baixo não dá para olhar. assim, esse é o meu máximo de longura que eu chego do vidro, não pode me apoiar no vidro, lógico, mas é muito alto, é muito bonita a vista, a noite deve ser incrível, mas de manhã já é uma coisa que a gente nunca viu. Achamos o topo aqui do Stratosphere, que é uma área aberta, que a gente pode olhar toda a cidade, lá embaixo é o par, é muito legal, até que venta pouco, perto do que a gente imaginava, é muito, muito alto. Aqui a atração é um brinquedo, muito legal, porque as pessoas são arremessadas para fora da torre, e a gente vai ver como é que é, só de ver da mesa. A gente chegou aqui na Strip, que é a Las Vegas Boulevard, que é onde estão os mais novos cassinos e hotéis. A gente vai dar uma entradinha nos cassinos, vamos conhecer os mais famosos, tem uns gigantescos e muito bonitos, mas a gente não pode filmar lá dentro. Então, se vocês quiserem conhecer como que funciona um cassino de verdade, é uma experiência única que você tem que aprender vindo até aqui e participando, e jogando um pouquinho, apostando um pouco, se você não tiver dinheiro como nós, né? Enfim, é tudo muito bonito. Hoje ainda está vazio, porque é um dia de semana, assim, vazio. Menos movimentado do que eu acredito que seja no final de semana. Mas é imperdível. Las Vegas é muito legal, com pessoas muito legais e coisas muito legais para se fazer. e já está vazio. I can't take it, could I be wrong? But since you've been gone, you catch the spell, so break it. Oh, 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 oh. Since you've been gone. So in the night I stand, beneath the backstreet line, I read the words that you sent to me. I can take it. Chegamos, infelizmente, ao final, né? Acabou, né? A esperança que eu tinha nessa viagem, tirando, lógico, tudo o que eu consegui ganhar no cassino, foi pouco, mas eu ganhei alguma coisa só, parênteses, né? É o nosso passeio pela loja de penhores, que passa na TVC. A famosa loja de penhores do Rick. Muito legal, vale o passeio, mas não vá achando que você vai encontrar com eles trabalhando no balcão em participar de uma gravação, porque não é assim que funciona. É, a vida não funciona assim, nada é tão fácil, né? Agora, falando de coisa ruim, né? Porque sempre tem uma coisa que acontece, quem conhece o Las Vegas e assistiu sabe que faltou muita coisa. E aí, pô, mas não vou falar tudo? Não, nós falamos tudo, pô, e nós tivemos um problema com o nosso cartão de memória. Falha a técnica. E perdemos metade da nossa passagem para o Las Vegas. She happens. É, a gente perdeu nossa passagem pelo Bellagio, passagem por diversos outros cassinos, como New York e New York, Planet Hollywood e tudo mais, a parte sul da Strip e tudo. Então, é uma pena, ficamos muito tristes, porque perdemos um momento da nossa vida, não só um programa, nós perdemos um programa, né? É, nós perdemos um programa, nós temos tudo na nossa cabeça, mas infelizmente não vai dar para tornar isso um programa de forma divertida. A gente pode ficar aqui comentando horas e horas o que a gente encontrou por lá, mas não vai dar o mesmo efeito. Então, pedimos desculpa. Nesse caminho também voltamos para Los Angeles. Ficamos hospedados na casa de Paíndes. Muito obrigado. Por toda a paciência do hospedagem. Por toda a paciência do hospedagem. O hospedou por onde vamos por alguns dias. E visitamos o Griffith Observatory, que é um passeio muito bacana. É um observatório mesmo, que tem lá no topo das colinas de Los Angeles. É uma vista maravilhosa. Conseguimos salvar alguma coisa disso? Não muito, mas conseguimos. Mas, vale a pena você checar e ir até lá. Também é interativo, você pode mexer. Gratuito. Você pode participar de tudo, não pagar nada. Muita coisa legal para conhecer sobre o universo e como funcionam as coisas na terra. Então, resumindo a nossa viagem rapidamente. Começamos em Nova York, passamos frio, vimos neve pela primeira vez, um sentimento novo. Netato, tudo. Frio, nunca sentimos tanto frio na vida. Frio, viajamos, cruzamos os Estados Unidos até São Francisco, clima diferente. Já vamos ver o mar, nos apaixonamos pela Golden Gate, quase ficamos presos em Alcatraz. Ai, nossa, eu achei que eu não ia achar ruim, viu? Nesse caso, eu não ia achar nada ruim. Então, vimos vários lugares legais. Passeamos pela Fishman's Wharf, passamos fome, né? Vários passeios bacanas por lá. Depois pegamos um carro, descemos a Highway 1, cruzamos a costa do Pacífico até Los Angeles, um passeio interessantíssimo de se fazer, para você entrar em contato com a natureza, ver toda aquela costa maravilhosa. Para você ter acesso a um visual completamente diferente daquele que você já está acostumado. E curtimos o California Science Center em Los Angeles, vimos a Endeavor, todo o seu poderio. Conhecemos ainda... Santa Mônica, passamos um dia na praia, no pier, super agradável, também outro passeio super recomendado. Vamos para Hollywood, exibir todo o nosso glamour. Infelizmente, não pude tomar o meu cafezinho com o George Clooney, porque ele marcou uma reunião, teve que me ligar para desmarcar, né? Ele estava na casa dos artistas, né? Ah, é verdade, ele estava confinado, gente. E colocamos o nosso nome na calçada da fama, só que não... Tinha que rolar uma piada, né? Mas, terminamos ela, né? Toda essa viagem toda em Las Vegas, na Cidade do Pecado. Não nos arrependemos em nenhum momento. Viagem incrível, sabe? Foram oito episódios do Por Onde Vamos, exclusivos para essa viagem, muito bacana. Não acharia nada ruim se a gente pudesse voltar. Tá vendo, gente? Se vocês moram nos Estados Unidos e querem levar a gente para algum lugar... É, chamem a gente, nós vamos. A gente vai com o maior traseiro. Tanto que nós perdemos de propósito, né? As coisas de Las Vegas, só poder voltar e aí tirar tudo, fazer mais problema. Então, nossa recomendação do Por Onde Vamos, de oito Por Onde Vamos, é... Vá para os Estados Unidos, um país cheio de coisa legal para ver. Todo lado que você vai, vai ter alguma coisa diferente. E aí, para não perder o costume, se você gostou do vídeo, clique no gostei. E se você não gostou do vídeo, não passa nada. Não, você vai falir em Las Vegas. Olha que bacana. Olha, dá para falir. Aí é muito fácil, tome cuidado com isso, tá? Porque é muito viciante mesmo o jogo. Se você é do tipo que bebe, leva um amigo que não bebe, para ele ficar sobre e tomar conta da sua casa, do seu carro, entendeu? Porque daqui a pouco você já está vendendo a alma. Para não acontecer que nem você beber, não case, tá? Não arrume problemas com polícias, porque eles não são facilizados. E de trocar uma ideia, se é que me entende, né? Fomos viajar, voltamos, já acabou. Estamos felizes, mas... Ou não, né? Porque eu preferia estar lá. E venha a próxima. Mas se você quiser complementar a nossa viagem, você pode ver as nossas fotos no Facebook. Você pode comentar o nosso vídeo, dar a sua opinião. Conta para a gente qual foi a sua experiência nos Estados Unidos, em qualquer um desses lugares que nós falamos, ou em outros, pelo nosso Por Onde Fui. Sim, você pode mandar lá para o canal PorOndeVamos, arroba de e-mail.com. E pode seguir a gente no Twitter. Arroba PorOndeVamos. E agora... Temos um Instagram, finalmente. Só faltava essa rede social para a gente entrar. E agora também estamos lá todos os dias postando coisas legais e fotos de viagem que fizemos. E coisas que estamos fazendo. Sempre para você ficar por dentro. Conectado! Olha essa palavra do século, né? Nossa Senhora! Então, é muito fácil. É o Arroba PorOndeVamos também. Tem que fazer animação nova, economiza até nisso. O editor tem cinco minutos de descanso. Então, siga a gente lá, acompanhe o PorOndeVamos. E semana que vem tem mais! E aí